Hum, só querem nos roubar e nos fazer de palhaços Depois que estão eleitos, vão morar em seus palácios São carros importados, aviões e áreas nobres Somente a fé em Deus é o que ainda resta para os pobres Cuidado, muito cuidado Cuidado que eles passam só de quatro em quatro anos E o resto desse tempo eles ficam planejando A festa, o pão, o circo, o feriado e o carnaval Depois o povo morre em corredor de hospital Cuidado, muito cuidado Vendeu, vendeu o voto e a alma pro diabo E agora não adianta ficar bravo É Deus por nós e cada um por si Pode parar com o choro e mimimi Vendeu, trocou os hospitais pelos estádios E agora estádios viram hospitais Você trocou com Jesus por barra paz Sem mais Cuidado, cuidado Cuidado que eles passam só de quatro em quatro anos E o resto desse tempo eles ficam planejando A festa, o pão, o circo, o feriado e o carnaval Depois o povo morre em corredor de hospital Cuidado, muito cuidado Vendeu, vendeu, vendeu o voto e a alma pro diabo E agora não adianta ficar bravo É Deus por nós e cada um por si Pode parar com o choro e mimimi Vendeu, trocou os hospitais pelos estádios E agora estádios viram hospitais Você trocou com Jesus por barra paz Vendeu, vendeu Fazemos campanhas pra nós mesmos Eventos pra nós mesmos Estocamos um maná para nós Oramos por nós e pelos nossos O reino virou negócio O dízimo importa mais do que os corações Enquanto ele tá querendo Quem nós nem pensamos ou nos preocupamos Oramos errado há séculos Dias, horas e anos Nos afastamos Ah, o evangelho de fariseus Cada um escolhe os seus E se inclamam na glória do sistema Ah, enquanto isso no mar ajoa O João desapareceu Esperando os seus férios Da grande Ceará A Amazônia queima Parará Uma criança morre Parará Os animais se vão Superaquecidos pelo ego dos irmãos Um evangelho de fariseus Estamos apodrecendo o corpo de Cristo O sangue não tá circulando O sangue tá coagulando Estamos no ápice da nova era E a falsa noiva se rebela Contra o noivo que espera Ver um caráter cristão Ah, o evangelho de fariseus Cada um escolhe os seus E se inflamam na glória do sistema Ah, enquanto isso no mar ajoa O João desapareceu Esperando os seus férios Da grande Ceará Amém Parará O evangelho de fariseus Parará Um evangelho de fariseus Um evangelho de fariseus Um evangelho de fariseus Um evangelho de fariseus Parará 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 Um evangelho de fariseus Parará Amém.